World of Warcraft vai virar um jogo chinês oriental? Mas qual é a maior sacanagem da Activision em relação a Blizzard? Eu tava certo o tempo todo e muita coisa que eu falei aqui no canal Gente, esse vídeo tem muita informação e muita coisa legal sobre os assuntos de Activision, Blizzard e World of Warcraft E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo aqui Videogames, jogos e mídia física e acessórios é na Fat Games Fala que veio pelo canal do Tio Loco e ganha desconto Se inscreva no seu canal no YouTube e Facebook e participe de sorteios Links na descrição Beleza galera, antes de começar o assunto do vídeo, vou pedir pra vocês darem aquele like inicial no vídeo Dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber as notificações Já dá um like galera, vocês que estão gostando do meu conteúdo, estão vendo meus vídeos sempre Já dá um like aí pra fortalecer o trabalho Se inscreve e também ativa o sino aí Também cogita em patrocinar o meu trabalho no Patreon, no Padrim ou se tornar membro do canal Se vocês estão curtindo esses vídeos, o apoio direto de vocês se tornando membro do canal Ou patrocinando no Peito do Padrim, ajuda muito, beleza? Vamos lá, vamos ao assunto do vídeo aí Galera, recentemente um influenciador trouxe à tona algumas informações que confirma muitas coisas que eu já falei aqui no meu canal sobre Activision, Blizzard e World of Warcraft Eu vou colocar esse... o vídeo dele, o link do vídeo dele na descrição do vídeo Mas veja o vídeo depois de terminar de ver o meu, até pra entender melhor o vídeo dele, tá? Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição do vídeo, assistam o vídeo dele que é importante, beleza? Mas resumidamente, no vídeo dele, ele tem um amigo que investe na Blizzard, ok? Ele é investidor da Blizzard Eles viram os documentos de contrato, transição, compra de uma empresa pela outra E chegaram à seguinte conclusão, né? A Vivendi, que era dona da Blizzard, fez o contrato com a Activision para distribuir o código na China Havia uma cláusula no contrato que se não desse um lucro mínimo, a Vivendi pagaria uma multa Isso ocorreu e como parte do pagamento da multa, a Vivendi deu para a Activision A Blizzard e a Sierra Studios A Sierra Studios é uma empresa que quem joga PC há muitos anos como eu, principalmente na década de 80, 90 Vai lembrar da Sierra, né? E os seus point-click adventures, etc Mas enfim, a Blizzard foi dada para a Activision, tá? O que confirma pelos contratos e documentos e cartas a investidores Ele explica tudo no vídeo dele lá, por isso depois eu peço para vocês verem o vídeo dele Que parabéns a esse influenciador por esse vídeo que trouxe bastante informações aí para a galera E que confirma muita coisa que eu venho falando aqui no canal Confirma que a Blizzard morreu Como eu tinha explicado em um vídeo meu recente aqui no canal Também vejo esse vídeo que eu explico porque que a Blizzard morreu Mas nesse vídeo que eu explico que a Blizzard morreu Eu explico que aquela empresa que conhecíamos antigamente Já não tem os seus fundadores, já não tem os seus artistas iniciais Já não tem a mesma filosofia que era uma empresa totalmente diferente E que, porque a Activision tomou conta E ela se aproveitou do nome Blizzard Para vender um produto inferior com o rótulo da Blizzard para ganhar dinheiro Se aproveitando, canibalizando os jogos e franquias da Blizzard Eu até usei uma figura de linguagem Falando assim, é como se eles pegassem uma garrafa de Coca-Cola E no caso Coca-Cola seria o bom nome que a Blizzard construiu durante tantos anos Fazendo jogos de excelente qualidade Criando uma base de fãs enormes no mundo inteiro Então eles pegam uma garrafa de Coca-Cola Que tem boa reputação, de qualidade Coloca Dolly Cola dentro Coloca um produto inferior dentro da garrafa de Coca-Cola E te vende como Coca-Cola Mas quando você vai beber, você vai ver que é Dolly Cola É exatamente o que está acontecendo E eu explico isso nesse vídeo de que a Blizzard morreu E eu peço para vocês verem também, tá? Vai aparecer nos vídeos que aparecem no final do vídeo em volta de mim Vai aparecer esse vídeo Mas esse vídeo desse outro influenciador Explicando essas transações financeiras Fica bem claro o seguinte A Blizzard não só morreu Porque mudou a filosofia, os fundadores, os artistas Que nem eu explico naquele outro vídeo A Blizzard morreu Porque ela morreu mesmo Ela não é mais uma empresa A Blizzard Ela foi dada Pela Vivendi para a Activision E a Blizzard não passa hoje em dia De um estúdio da Activision Não é uma empresa O que é uma empresa? Tá? É um corpo jurídico É uma empresa Que tem uma representação jurídica Tem um Um CNPJ No Brasil chama CNPJ Tem uma identidade jurídica Tem um presidente Esse presidente Decide as coisas pela empresa Ou dono, presidente O lucro fica para a empresa Isso é uma empresa A Blizzard não é mais uma empresa Ela é um estúdio da Activision O presidente lá O CEO É só fachada Ele é um funcionário da Blizzard Ele é um funcionário da Activision Os lucros Que os jogos da Blizzard Da Activision Blizzard gera Vai para a Activision Então a Blizzard morreu Literalmente Não é uma empresa Eu estava certo E esse vídeo Eu vou mostrar Que eu estava certo Em muita coisa De muitas coisas Que eu falei aqui no canal E me hatearam Porque Os fanboys Que ficam na sua bolha social Você está falando mal Do meu joguinho Aí eu vou xingar muito No Twitter E vai xingar nas redes sociais Te perseguindo Difamando Te xingando É um bando de moleque Em bolha social Que está putinho Porque a gente Está mostrando a verdade Está explicando O que está acontecendo Eles são fanáticos Que não aceitam a verdade E vão te perseguir Te xingar nas redes sociais Infelizmente É muito do que acontece hoje Na internet Mas muito do que eu falei No meu canal Eu estava certo Inclusive que a Blizzard Morreu Infelizmente Não é nem mais Uma empresa Aí nós entendemos Porque o Mike Mohine O CEO Que era um CEO Só de fachada Saiu Ele saiu Porque estava vendo Que a Activision Estava fazendo coisas Com o seu estúdio Blizzard Que era dele Quando ele era dono Ele era presidente Ele era um CEO De verdade E ele passou a ser Um funcionário Da Activision Que a Activision Estava fazendo coisas Que ele não concordava Com a Blizzard Que passou a ser Apenas um estúdio Da Activision E que quando desse merda Ia cair Em cima dele Olha a sacanagem E não é à toa Então que o Mike O Mike Mohine Saiu fora Entendeu? Assim como o Chris Madsen Saíram fora Porque eles não queriam Ser culpados Pelas coisas que a Activision Estava fazendo com o UOL É bem simples De entender isso Quando eu falei Sabe o que é engraçado? E esse Influenciador Ele explica Que O foco da Activision É o mercado chinês Não só Desde o COD Mas também Quando Ele pegou A Blizzard Da Vivendi O foco Era Levar O World of Warcraft Para o mercado chinês E ganhar dinheiro na China Então Em 2012 Olha Oito anos atrás Oito anos atrás Eu falei isso aqui Escuta o que eu falei Nesse vídeo aqui Há oito Há oito Foque em anos atrás Tá? MMO2 Da série 2 Análise UOL Sucesso e Decadência Esse vídeo Meu Deus O que falar O que xingaram O que me xingaram Por causa desse vídeo Porque eu só falei Verdades nesse vídeo Coisas que eu via Há oito anos atrás E os fanáticos De bolha social De videogame Não enxergavam É Ficavam Me xingando Pelas verdades Olha o que eu falei Há oito anos atrás Tá? Deixa eu só tirar a música Aqui Rapidinho E escutem isso aqui Mas a verdade É que quem paga as contas Hoje em dia Da Disney É o Oriente Principalmente a China Ou vocês acham Que é à toa Sair uma nova expansão Do UOL Com temática chinesa Onde o principal É um panda animal Adorado na China Você acha que é à toa? Não Pronto Eu falei isso Há oito anos atrás E esse influenciador Que postou esse vídeo Agora Ele fala Não Agora a gente entende Por que a expansão Mist of Pandaria Saiu Por que que eles estão Focando O World of Warcraft Pra ser Tudo Pra sair Tem um ano novo chinês No jogo Estão tirando osso Estão tirando sangue Que pra o jogo Rolar na China Não pode Osso aparecendo De morto vivo Sangue E outras coisas Agora que os caras Estão vendo isso Há oito anos atrás Eu falei isso Quando eu falei isso Me xingaram E me chamaram De maluco Quando eu falei Que o World of Warcraft Estava sendo facilitado Estava perdendo Os elementos De RPG De progressão Com necessidade De interação social Pra ser um jogo Amigável Para jogadores Casuais De videogame Me chamaram De maluco E hoje em dia Todo mundo sabe Que isso é verdade Agora que eu estou falando Que existe uma lacração Política Inclusive que Jorge Soros Investiu na Blizzard Porque há Essa lacração Política Que estão Preterindo Protagonistas Masculinos E empoderando Personagens Femininos Assim como está acontecendo Em várias outras mídias Me chamaram Me chamam De maluco É toda vez Que eu trago Coisas aqui No canal Que eu falo Verdades Que as pessoas Ainda não estão Enxergando Que vão enxergar Anos depois Os caras Me chamam De maluco Mas o tempo É senhor da razão E quando a verdade Vem Ninguém me pede Desculpa Né Ninguém reconhece Que eu estava certo Mas é a vida Quem diz que a vida É justa Normal Também caguei Para isso Mas a verdade É essa Então No vídeo dele Que eu vou pedir Para vocês verem O vídeo dele Depois Explica Por que Que A Blizzard Morreu Ela é apenas Um estúdio Da Activision Eu estava certo Quando eu falei Que o WoW morreu O pessoal Me chamou De maluco Me xingou Né Como sempre Os fanáticos Fazem Mas a verdade É que a Blizzard Morreu Quando Eu estou falando Que Várias coisas Estavam acontecendo As pessoas Não acreditavam E é verdade E nesse vídeo Mesmo ele fala O foco É o mercado chinês Eles estão Pouco se lixando Para o que Os jogadores Ocidentais Estão pedindo Eles vão adaptar O World of Warcraft Para o mercado chinês Cada vez mais Ele está se transformando Num MMO Oriental Com elementos De RNG Elementos De farming Orientais Que está Desagradando Os jogadores Ocidentais Que estão Reclamando disso Mas eles estão Ganhando dinheiro Na China E que se dane O resto É o que Está acontecendo Galera Infelizmente É a Realidade Do que está Acontecendo Tá E Eu Sabe Eu tinha razão Eu tinha razão Apesar dos malucos Maluco Que vivem Bolha social Só jogando Joguinho E não vê a realidade Que acontece em volta É o pessoal Que fica xingando Em rede social É o pessoal Que xinga muito No Twitter Eu aqui no canal Eu passo informações Para vocês Às vezes Anos antes Do pessoal Enxergar isso Como eu já provei Aqui tantas vezes Várias coisas Que eu falei aqui No canal Eu acertei Várias Inclusive Que o foco Era o mercado chinês Que não era à toa Que tinham lançado O Mishok Pandaria Um vídeo meu De 2012 É isso galera É o que eu queria Trazer para vocês Hoje aí O que vocês acham disso Né A Blizzard Infelizmente Morreu É só um estúdio Da Activision O foco É o mercado chinês Vai continuar No ocidente Enquanto dá dinheiro Quando não der Se parar de dar dinheiro No Brasil Eles fecham Eles fecham Os trabalhos no Brasil Acabou Entendeu Mas é isso Quem gostar Da versão oriental De World of Warcraft Beleza Quem não gostar Eles estão um pouco Se lixando Estão ganhando dinheiro Na China É a realidade Entendeu É a realidade O que vocês acham disso Comentem aí Tá O que esse influenciador Falou no vídeo dele Não me surpreendeu Porque eu já estava Sentindo tudo isso Já estava prevendo Tudo isso Tanto que Vários vídeos Do meu canal Eu sempre falei Sobre tudo isso Né E eu quero saber A opinião de vocês Também Aqui Nos comentários Comentem aí Tá E a nova Só pra falar Eu falei tanta coisa Que aconteceu Com World of Warcraft E que se confirmou Com os anos Que agora Eu tô falando De como A lacração política Tá estragando Lordo Ou Entendeu Saiu Um outro Influenciador Outro Outro Influenciador Pra tentar desmerecer O que eu falei Generalizando O que eu falei Né Ele colocou No título Do vídeo dele A política Está estragando Ou Eu nunca disse Que a política Tá estragando Ou Eu nunca falei Isso Como Sabe Quem é Safado Quem é Intelectualmente Desonesto Quem é Intelectualmente Desonesto Distorce as coisas Eu nunca falei Que a política Estava estragando O World of Warcraft Eu falei Que a lacração Política Assim como Em outras mídias Como cinema Seriados Dei vários Exemplos Veja os meus vídeos Que eu falo Sobre lacração Política E Jorge Soros Aqui Recentes No canal Que eu explico Bem isso Esse tipo De lacração Política Estava estragando O Lord A história E era Uma parte Do que Do porquê O World of Warcraft Está ruim Porque se vocês Não sabem Eu estou fazendo No meu canal Uma série Explicando O porquê Que a galera Está tanto Reclamando Do UOL Hoje em dia Porquê Que o UOL Está ruim Eu já expliquei Sobre RNG E Farm Porquê Que o Farm Está ruim Tem um vídeo Falando disso Fiz um vídeo Falando Que a lacração Política Estava estragando A história Do UOL O Lord Do UOL Assim como Em outras mídias Mostrei Provei E aí Um outro Influenciador Desonesto Intelectualmente Safado Já correu Para tentar Distorcer O que eu falei Aí eu tive Que fazer um vídeo Resposta Entendeu Porque senão Fica em verdade Sendo ditas E é o que está acontecendo E eu vou continuar Essa minha série Explicando O porquê Que o World of Warcraft Estava ruim O próximo vídeo Que eu estava pensando Em fazer Já alguns dias Era explicando Agora a parte De como Mecânicas Orientais Estavam sendo Colocadas Dentro Do World of Warcraft Que estava Desagradando Jogadores Ocidentais Porque O UOL Ele sempre Se vangloriou De ser um jogo Que apesar De ter mensalidade O que compensava Ele ter mensalidade É você não ter Essas mecânicas Safadas Orientais Que o ocidental Não gosta E que o oriental O oriental Não liga O oriental Não liga Do jogo CPI to win Time to win Ele não está nem aí Mas o ocidental Não gosta E que isso Estava começando Vários tipos De mecânicas De jogos Coreanos Orientais Sendo colocadas Dentro do World of Warcraft É o próximo Vídeo Eu já estava Pensando em fazer Esse vídeo Alguns dias E você vê Como as coisas São sincronizadas As coisas Vão acontecendo Aí veio Esse outro Influenciador Que fez Um excelente Vídeo Mostrando Que a Empresa Blizzard Não existe mais Ela é apenas Um estúdio Ah Tem uma coisa Important Para falar Nesse vídeo Que eu não Podia esquecer Quem ficou Até aqui Vocês vão gostar Disso aqui Mas que a Empresa Blizzard É apenas um Estúdio da Activision E que o foco Dela é o mercado Chinês E é por isso Que essas mecânicas Estão sendo Implementadas Ele acertou Em cheio Inclusive Eu ia falar Disso Mas Eu não tinha Essa informação Que Ele trouxe Naquele vídeo Dele Que eu vou Colocar o link Do vídeo Por isso Eu falo Para vocês Verem o vídeo Dele Eu só ia Falar das Mecânicas Orientais Sendo colocadas Dentro do O Porque eu já Estava percebendo Isso E já Estava percebendo Que é isso Que estava Estragando o Jogo aqui Para os Ocidentais Então O vídeo Dele Tem tudo A ver E complementou O que eu já Estava pensando Parabéns Para esse Outro Influenciador O vídeo Dele Vai estar Na descrição Do vídeo Mas o que Eu não posso Deixar de falar Nesse vídeo Aqui Apesar de que Ele vai ficar Muito longo É que é o Seguinte Por que Que é uma Coisa que Infelizmente A galera Não fica Até o final Do vídeo Eu acho Que isso Aqui É um comentário Importante Mas Vamos lá Quem ficou Aqui Vai escutar Até agora Parabéns Aos guerreiros Que ficaram Aqui Até esse Ponto Do vídeo Que a Parada É a Seguinte Por que Que a Activision Manteve o Nome Blizzard É porque Ela é Bonzinha Ele Falou Até Esse Influenciador Até falou No vídeo Dele Que a Blizzard Exigiu Que ficasse O nome Dela Por isso Se transformou Em Activision Blizzard Eu duvido Eu duvido Porque Quando A Vivendi Ela Deu A Blizzard Para Activision Como Forma De Pagamento De Multa A Blizzard Não Tem Direito De Exigir Nada A Blizzard Não Existe Mais Como Empresa Como É que Ela Exigir Que o Nome Dela Ficasse Para Ser Activision Blizzard Então Por que Eles Mantiveram Aí Eu Vou Dar Minha Opinião É Simples Porque Activision Não É Burra Ela Sabe Como O nome Blizzard É Forte A Activision Sabe Que A Blizzard Levou Anos Construindo O nome Com Jogos De Qualidade Criando Milhões De Fãs No Mundo Inteiro E Ela A Activision Eu Creio Na Para Ser Mais Fácil Vender Jogo Por Causa De Dinheiro Porque Ia Vender Mais Jogo Porque Aí Eles Iam Poder Ter Essa Garrafa Com Rótulo Coca-Cola Enfiar Dolly Cola Dentro E Te Vender Como Coca-Cola Só Que Dentro Tem Dolly Cola Um Produto Inferior Mas Vendido Numa Garrafa Com Rótulo De Coca-Cola Ao Preço De Coca-Cola E É O Que Então Quando Eu Falei Isso Que A Activision Estava Canibalizando Os Jogos Da Blizzard Usando O nome Blizzard Como Se Fosse Uma Garrafa De Coca-Cola Colocando Dolly Cola Dentro Eu Estava Certo De Novo De Novo Eu Estava Certo É Isso Aí Beleza O Vídeo Ficou Longuíssimo Quero Agradecer A Todos Vocês Terem Assistido Esse Vídeo Coloquem Opiniões De Muito Grato Pela Audiência Muito Grato Mesmo Se Inscreva No Canal Ative O Sino E Dá Aquele Like Dá O Like No Vídeo Galera Também Cogitem Patrocinar Meu Canal No Patreon Ou No Padrim E Se Transformar Em Membro Do Canal Para Ajudar Meu Trabalho E Receber Benefícios Beleza Eu Vou Começar Colocar O Nome Dos Patrocinadores No Início Do Vídeo Criar O Discord Para Patrocinadores O Grupo Do Facebook Para Patrocinadores E Whatsapp Para Patrocinadores Eu Vou Fazer Isso Aí Tá Eu Meio Que Enrolo As Vez Para Fazer Isso Mas Eu Vou Focar E Fazer Isso Direitinho Para Os Patrocinadores Terem Mais Contato Comigo Para A gente Criar Uma Comunidade De Patrocinadores Aqui No Canal Sadia Para A gente Poder Jogar Juntos E Se Diver Que É O Que Eu Quero Sem Toxidade Sem Moleque Mimigento Sem Moleque Aproveitador Safado Que Entra Em Guild Discorde Com Toxidade Só Para Encher O Saco E Se Aproveitar Dos Outros Fazer Um Grupo De Patrocinadores Sadio De Amigos Para A gente Jogar Juntos E Diver Vai Ser O Meu Foco Beleza Muito Grato Pela Audiência Mesmo Tá Assista Os Vídeos Que Devem Estar Aparecendo Aqui Em Volta Tá Vai Aparecer Alguns Vídeos Aí Veja O Meu Vídeo O A Blizzard Morreu Que Vocês Vão Entender Muita Coisa E O Vídeo Desse Influenciador Que Vai Estar Aqui Na Descrição Do Vídeo Então Veja Os Vídeos Que Estão Aparecendo Aí Vida Longa E Próspera E Que A Força Esteja Com Vocês Pais Os Loucos Grato Terem Visto O Vídeo Galera Valeu